canal meia noite o seu canal do terror antes de começar eu peço a todos que se inscreva no canal e deixe seu gostei agora então vamos para a história de hoje que é do senhor benedito e esse relato aconteceu com ele no ano de 2002 na cidade de poços de cauda que fica no brasil e nessa época o senhor benedito tinha 26 anos porém para começar o meu relato há alguns anos atrás eu morava em uma vila comum da minha cidade porém por perto do meu bairro tinha muitas matas e terrenos baldios enfim nessa época também eu comecei a namorar uma mulher de um bairro próximo e para chegar na casa dela eu tinha que passar por algumas estradas de terra certa noite eu estava na casa da minha namorada e passou-se algumas horas então resolvi ir embora para minha casa assim eu comecei a andar a pé por uma estrada de terra e logo passei por uma pequena fazenda onde esse lugar estava à venda e não tinha ninguém morando nesse sítio e ali tinha alguns pés de fruta como ninguém morava nesse local resolvi entrar nessa fazenda para pegar algumas laranjas porém enquanto eu estava dentro desse sítio eu vi uma árvore de abacate e fui até lá pegar essas frutas que ficava perto da casa de dentro do sítio mas logo a luz dessa casa acendeu nesse momento eu me assustei e já pensei em sair dessa pequena fazenda e foi que de repente eu comecei a ouvir alguns cachorros latindo e nessa hora um andarilho saiu correndo de dentro dessa casa e ele me avisou para correr e me disse corre corre porque tem uma criatura estranha dentro daquela casa velha bem um momento eu iria correr para fora desse sítio também mas quando olhei para trás o andarilho já estava saindo do local correndo mas os seus cachorros ainda ficaram ali latindo perto da casa abandonada e era para alguma coisa estranha deu para ver rápido que eram dois cachorros e com certeza esses cães eram do andarilho mas para o meu espanto eu vi sair de trás da casa velha uma criatura enorme e como estava muito escuro o local não dava para identificar que animal era aquele mas os dois cães do andarilho cercaram essa fera estranha mas o que me chamou mais atenção era o brilho que essa criatura tinha nos seus olhos que era um tipo de amarelos acesos mas como esse bicho me viu aquilo começou a correr em minha direção e eu assustado corri também e nesse momento de perigo eu pulei a cerca do sítio e caí no chão mas assim que me levantei do chão eu olhei para a criatura e me surpreendi com o que vi pois esse animal estranho estava em pé perto da cerca se equilibrando só em duas pernas e ele estava tentando passar pelo cercado para vir atrás de mim mas para minha sorte os cães do andarilho cercaram em seu lobisomem e não deixavam ele passar pelo cercado pois os cachorros latiam e também ameaçavam de atacar essa criatura nesse momento acabei retomando meu fôlego e saí correndo desse lugar e logo cheguei na minha casa mas já estava bem assustado porque eu nem dormi nesse dia e ficava com medo dessa criatura estranha ter me seguido e qualquer barulho na rua eu já ficava em alerta e passei a madrugada inteira assim mas quando chegou de dia eu já estava ainda assustado e pensando nessa criatura perigosa mas passou-se uma semana e eu já estava mais calmo com essa experiência que eu passei com aquele animal estranho que para mim era um lobisomem mas uma coisa também é que eu queria saber daquele andarilho que saiu correndo do lobisomem naquele dia do sítio e eu fiquei procurando esse homem pelo meu bairro durante alguns dias para ver se eu teria alguma informação a mais dessa criatura e do porquê e como essa fera apareceu naquele sítio mas passou-se algumas semanas até que encontrei esse andarilho e comecei a conversar com ele e perguntei se ele se lembrava de mim daquele dia no sítio abandonado e do aparecimento daquela criatura que parecia ser meio homem e meio animal aí o andarilho me contou a história daquela noite e ele me disse que chegou um novo morador de rua na cidade e esse estranho ele não tinha onde passar a noite e isso o andarilho queria levá-lo para um albergue no centro da cidade para dormir mas esse homem estranho disse que não gostava de dormir em albergues e que não iria para lá de jeito nenhum então o andarilho conhecendo esse sítio abandonado e como tinha algumas casas nesse local ele deixou o tal homem suspeito nesse lugar e o andarilho foi andando até o albergue mas no caminho o andarilho achou um dinheiro no chão e depois ele comprou uma garrafa de cachaça e como era proibido entrar com a cachaça no albergue o andarilho voltou no sítio para dormir porém quando ele chegou nessa pequena fazenda aí ele viu as roupas do seu novo amigo no chão e ele achou estranho isso e não viu seu amigo pelo local também mesmo assim quando ele iria dormir ele ouviu seus cachorros latindo perto da casa abandonada com isso ele acendeu a luz para ver o que estava acontecendo pois poderia ser o seu novo amigo mas o que ele viu foi aquela criatura estranha e por sorte seus cachorros cercaram aquele lobisomem e por isso o andarilho conseguiu fugir e também ele me viu no sítio nessa hora e me mandou fugir também e depois desse dia ele nunca mais viu esse suspeito pela região eu falei para o andarilho que se esse homem estranho aparecesse era para ele me avisar então depois disso eu fui embora para minha casa e fiquei pensando e relacionando esse novo morador de rua que teria aparecido na cidade que ele era o principal suspeito de ser o lobisomem porque essa história foi meio estranho para mim do andarilho achar as roupas daquele homem suspeito onde vimos o lobisomem o fato é que nem vi e nem ouvi alguém falando sobre essa criatura e depois de alguns dias eu consegui reencontrar o mendigo do sítio abandonado e perguntei para ele se ele teria visto aquele novo morador de rua ou se ele teria visto aquela criatura também o mendigo disse que não viu mais nenhum sinal desse homem que foi ele para o sítio mas o andarilho logo revelou para mim o que eu já sabia porque ele afirmou que aquela criatura do sítio abandonado era um lobisomem porque ele viu que aquele animal ficava em pé igual um homem e que tinha uma cabeça igual a de um cachorro e depois daquele dia que a criatura apareceu o mendigo nunca mais dormiu pelas áreas rurais da cidade por medo de reencontrar esse animal de novo ele falou também que ele sempre ia para o albergue dormir para não correr o risco com aquele animal na rua e pelo menos os cachorros desse morador de rua estavam os dois bem pois eles me ajudaram a fugir da criatura naquele momento crítico perto da cerca eu agradeço esses animais até hoje e agora pensando nessa história de terror talvez aquele morador de rua que chegou novo na cidade com certeza era o lobisomem bom e esse foi o meu relato boa noite bem pessoal se vocês gostaram da história dê um like no vídeo e se inscreva no canal meia noite até a próxima história canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor Adriano e isso aconteceu com ele na cidade de Americana que fica no estado de São Paulo e nessa época que foi no ano de 1998 o senhor Adriano tinha 28 anos e hoje eu vou contar o que aconteceu em uma certa noite em que eu vi o lobisomem bem na minha frente e tudo começa assim nesse tempo eu trabalhava de vigilante no horário noturno em uma construção que ficava na rodovia já fora da cidade e nesse local perto do meu serviço era uma área industrial da minha cidade em que era em um bairro bem assustador na parte da noite pois não se via sem ninguém nas ruas naquele horário e tinha várias empresas que não funcionavam na parte da madrugada porém o lugar em que eu trabalhava de vigia era uma empresa e que estava em construção ainda e em volta o cercado da área da empresa era de compensado de madeira e o pessoal que trabalhava na obra era só na parte do dia mas o que aconteceu certa noite no meu trabalho é que por volta de uma hora da madrugada comecei a ouvir muitos latidos de cachorro das empresas que tinham perto do meu serviço às vezes eram os cães de uma firma que latiam depois eles paravam e outros cachorros de outras empresas latiam logo a seguir e depois de um tempo não vi mais nenhum latido mas dali a pouco é que quando deu por volta das duas horas da madrugada eu fui fazer uma ronda e depois de caminhar até os fundos da empresa eu vi que tinha uma das chapas da madeira do cercado aberto e para mim teria sido algum funcionário da obra que teria feito isso pois bem encaixei a madeira de novo no cercado e quando eu fui continuar a minha ronda eu levei um susto com o que vi pois tinha um animal grande atrás dos latões de lixo da empresa e parecia ser um cachorro bem estranho com isso eu fiquei meio encacucado com esse bicho e queria ter certeza e saber que animal era esse então assim eu fui andando devagarzinho até o local onde essa fera estava e assim eu peguei um pedaço de madeira no chão e eu já meio que perto de onde a fera estava comecei a chamá-lo mas estranhamente esse cão não atendia e parecia que esse bicho se escondia atrás dos lixos para que eu não o visse mas o que eu fiz foi que joguei um pedaço de pau que estava na minha mão em cima desse animal mas a madeira bateu nos latões de lixo e fez um barulho nessa hora aconteceu algo pois aquela fera para minha surpresa se levantou de trás dos lixos e ficou em pé igual um homem e ouvindo isso tremeu até minhas carnes pois essa criatura parecia muito com um cão negro enorme em pé e aquilo tinha um brilho muito forte nos olhos que pareciam estar acesos e para mim essa criatura era um obisomem nessa hora de perigo eu vendo que esse bicho que ficou parado olhando para mim ele correu em pé mesmo em duas pernas para trás da parede do refeitório nesse momento de susto eu subi em cima de umas madeiras que estavam empilhadas perto de mim pois eu não iria arriscar em correr pois a guarita da empresa estava bem longe de mim e o lobisomem poderia me pegar no caminho e assim eu fiquei ali em cima só olhando e procurando essa fera e não encontrava ele em lugar nenhum enquanto eu estava ali em cima das madeiras eu ficava ainda duvidando que essa fera era um lobisomem mesmo mas dali a pouco eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos no cercado da madeira da empresa e quando eu olho na direção de onde estavam havendo os barulhos eu vi aquela criatura em pé e de costa e essa fera estava arrancando um prensado de madeira da cerca logo então que esse lobisomem conseguiu abrir aquela parte do cercado ele saiu por ali nessa hora esperei um pouco e fiquei só olhando para ver se aquele bicho iria voltar enfim passou-se alguns minutos e como essa fera não apareceu mais eu desci rápido de cima das pilhas das madeiras e corri até a minha guarita e me tranquei ali dentro e passando alguns minutos comecei a ouvir os cachorros das empresas vizinhas latindo muito bom as horas foram passando mas assim logo que amanheceu o dia e os peões das obras foram chegando e nesse momento já dando quase o meu horário de ir embora o vigilante do dia me rendeu e eu fui embora para minha casa e quando eu voltei para trabalhar no horário da noite eu levei um dos meus cachorros comigo no meu serviço pois não era louco de ficar rondando pelo pátio da empresa nas altas horas da noite bom acontece que os dias foram passando e ainda bem que o lobisomem não apareceu mais na empresa e também uma coisa estranha que aconteceu nesse tempo é que um dos peões que trabalhava na construção estava afastado do serviço pois me disseram que esse cara foi mordido por vários cachorros na madrugada e ele voltou assim todo arrebentado no dormitório dos trabalhadores que ficavam perto do meu serviço bem depois de alguns dias que se passaram que esse cara suspeito voltou no trabalho eu percebi que o corpo desse homem tinha várias cicatrizes pelo corpo todo mas acontece que esse sujeito depois de um tempo voltou para o seu estado e não o vê mais pela obra no entanto eu não posso afirmar se esse cara era ou não aquele bicho que eu vi mas uma coisa eu tenho certeza que era um lobisomem que estava no pátio do meu serviço bom pessoal obrigado por assistir o meu vídeo e se vocês gostaram do relato se inscreva no canal e deixe o seu like e aí e aí